E o site inútil de hoje é o WeaveSilk.com Ou seja, tecerteia.com Só a função do inglês WeaveSilk.com Funciona mais ou menos assim, ó Vamos lá Desenhar alguma coisa Beleza, você vai ter esses pontinhos que giram Você clica aqui E faz um desenho Olha uma estrela, dá pra você riscar, aumentar, puxar Ele vai estar ali, todo de maneira aleatória Dá pra fazer uns risquinhos, ó Muito legal, né? Você fala assim, cara, o que eu vou fazer com isso? Ah, daí você pode usar a sua criatividade Aperta a barra de espaço, ele começa de novo Olha, vou fazer uma flor Olha, que lindo, a flor Que flor linda Muito bonito, né? Dá pra você mudar algumas coisas aqui, ó Controles Dá a barra de espaço, ele volta Dá pra você mexer apenas Com um risco Ao invés de vários Aí, ó Dá pra usar a sua criatividade de muitas maneiras Mudar a cor Já aqui, a gente tá aí na comemoração Da busca do Penta É Penta, né? Hexa A busca do Hexa Vamos fazer aqui a bandeira do Brasil Será que eu consigo? Ah, duvido Não é possível Eu tenho muita criatividade, olha só Então vamos fazer aqui Ah, ficou bonito, hein? Hein, galera? O que vocês acham? Perfeito Perfeito, né? Massa demais Dá pra puxar aqui e fazer só com uma linha Ao invés de vários, ó Isso Perna dourada Entrou... Ixi, travou Entrou três mil Ó, tá aqui É azul Brasil A pátria amada Olha, ficou bem melhor do que eu imaginava, hein? Tá ficando top Azul Fechou Vou deixar de fundo de tela Dá até um print screen aqui que vai ficar massa Tcham Então é o WeaveSilk.com Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br Por apenas 40 reais e frete grátis a partir de duas peças Game Over